Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, eu tenho 30 anos e hoje vou falar desse protetor em bastão super famoso que virou febre no TikTok, na Shopee, que é o da AHC. Galera, toda semana tem alguém me perguntando desse protetor aqui no Insta, no TikTok, ele é muito famoso. Acho que ele viralizou porque alguém do BTS usou ele, eu acho que alguém me falou isso no TikTok, talvez eu esteja enganado. Mas assim, ele é muito famoso, vende demais, principalmente porque ele é uma coisa mais fácil de reaplicar durante o dia, né? Porque às vezes a gente não quer pegar aquele protetor em creme e ficar esfregando no rosto a cada duas horas de tarde. E esse daqui é muito mais fácil porque ele vem nessa embalagenzinha, daí você só faz assim, então é mais tranquilo. Esse daqui é um protetor coreano em bastão, eu compro ele direto da Coreia pela Shopee, vou deixar os links aqui embaixo de onde eu compro, é super tranquilo, chega ali de 20 a 30 dias, chega aqui no Brasil, o correio entrega. Ele é bem baratinho, acho que ele tá em torno ali de 40 a 50 reais, dependendo da versão. Ele tem tamanhos diferentes e versões diferentes. O meu tamanho é o menor que eu peguei pra realmente conseguir levar ele no bolso mais fácil, sabe? Mas ele tem uma versão maior. E essa versão que eu tenho, ela chama Double Shield, porque ele protege tanto contra raios solares, como também contra raios infravermelhos, que a marca fala. Mas também tem a versão Fresh, que ela é a prova d'água. E essa eu ainda não tenho, mas também tem essa versão. E esse meu aqui, ele é azulzinho porque eu tenho ele já faz algum tempo, mas pelo que eu vi, parece que agora ele tá rosa, pelo que eu vi no site da empresa. E o Fresh, eu acho que ele tá nessa mesma embalagem, só que num verde água. Então, pode ser que você veja rosa e acha que é outra coisa, mas é basicamente o mesmo protetor em uma versão mais nova. E ele é coreano, né? Como eu falei, eu peço ele direto da Coreia. Ele é dessa empresa que chama AHC, que é como se fosse uma Avon coreana, que tem produtos mais acessíveis e vende muito, muito, muito. Então, eles têm uma escala de produção muito grande, então eles conseguem reduzir o custo e colocar muitos ingredientes bons nos produtos. O creme de olhos deles também são muito famosos. Já tem vídeo aqui no canal, que é o creme de olho mais vendido da Coreia. E daí, é a mesma empresa que faz isso daqui, né? A AHC. E a lista de ingredientes desse aqui, eu sempre que eu vou fazer o roteiro do vídeo, eu vou fazer a resenha lá pro blog, eu pego e pesquiso a lista de ingredientes. E só pra ver, assim, se tem algum ingrediente que eles não falam, mas que é legal, né? Pra eu colocar na resenha e falar pra vocês. Daí, quando eu fui ver a lista de ingredientes desse aqui, é igual ao de creme de olhos dele, gente. É uma lista de ingredientes desse tamanho. Deve ter, assim, uns 100 ingredientes botânicos, mas um monte de ativos muito legais. Por exemplo, aqui, além dos filtros solares, ele tem vitamina B5, tem glicerina, tem squalano, tem extrato de centela asiática, tem extrato de cúrcuma, tem muita, muita coisa. Os filtros solares dele são híbridos, então ele é um protetor tanto químico como físico. Então, em mim, ele não deixou o adcash, eu não percebo o adcash, mas por ter filtros físicos, pode ser que ele deixe o adcash em algumas pessoas, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E essa categoria de protetores em bastão, ele é mais bacana pra você reaplicar ao longo do dia, não pra ser o seu principal protetor. Porque pra ser o principal protetor, você ia ter que ficar passando ele na mesma região, ali, umas oito vezes. Pra ele chegar nessa proteção, é boa pra ser o seu principal protetor. Então, eu não acho que seja uma coisa prática. Eu prefiro usar o protetor tradicional em creme, no rosto todo, e aí durante o dia eu reaplicar ele, realmente só pra ele ir dando esse boost de proteção no protetor em creme que eu passei lá de manhã. Então, eu prefiro ele realmente pra reaplicar. E muita gente manda DM perguntando se ele é sequinho, como ele é, porque tem gente que eu já vi fazendo resenha, que falou que ele é sequinho. Eu não sei se é essa a versão, ou se é a versão fresh que a pessoa falou, mas em mim ele não fica sequinho, ele é um protetor cremoso, ele não seca, ele forma ali uma película cremosa em cima da pele. Eu não sei se é porque eu já hidrato muito a pele, então quando eu passo ele, os hidratantes que tem nele não são totalmente absorvidos, porque a minha pele já tá muito hidratada. E daí essas outras pessoas que falaram que ele é seco não passam tanto hidratante, então quando passam ele, daí a pele pega essa hidratação dele e a pele fica seca. Realmente não sei, mas eu só posso falar da minha experiência e a minha experiência é que ele não é um protetor sequinho, ele é um protetor cremoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só, a embalagem dele é assim, daí você tira a tampa, ele é assim, olha, tá vendo? Curvadinho aqui. Daí aqui embaixo tem essa bolinha que você gira e daí ele vai subindo, olha só. E ele tem uma textura assim realmente macia, olha, quando eu passo, eu já sinto. E por que que eu acho que ela é macia? Porque se fosse muito seco, quando você passasse, ele ia arrancar o que você tem por baixo, ia ficar puxando a pele, ia tirar a maquiagem. Eu não uso nada com cor, então eu não sei se ele tira a maquiagem, mas a empresa fala que ele pode ser usado por cima de outras coisas. Vou passar aqui agora pra vocês verem, olha só, ele vem assim, daí é muito fácil, olha, de passar, tá vendo? e daí como ele é macio e cremoso, ele vai deslizando muito, muito fácil. Olha, ele não deixa meu rosto branco, não deixa com rastro de alguma coisa, nada disso, muito fácil de passar. Mas eu não sei se dá pra ver que ele, que ele é mais cremoso, e quando eu passo a mão, olha, eu sinto o dedo deslizar de um jeito diferente da parte desse outro lado aqui que não tem. Não sei se dá pra ver no vídeo, porque meu rosto já brilha normalmente, né, mas ele não tem um acabamento seco, ele tem um acabamento brilhante, e ele é muito fácil, né, porque ele é assim, então pra você passar, olha, muito fácil, daí aqui, olha, no nariz, assim, então pra aplicar ali durante o dia, pra retocar, é muito, muito bom. Olha só. Tá vendo? Não deixa nem, nenhuma cor estranha, não puxa a pele quando passa, ele realmente vai deslizando, só que eu passo a mão, gente, eu sinto muito, muito ele na mão, então assim, não dá pra ficar encostando no rosto depois que eu passo ele, porque eu sinto ele muito, não sei se no vídeo dá pra perceber, porque meu rosto brilha muito normalmente, mas ele é muito, muito cremoso, se você já usou a versão fresh dele, porque essa daqui é a double shield, se você já usou a versão fresh dele, comenta aqui embaixo se ele é sequinho, ou se você já usou essa daqui e em você ficou sequinho, porque em mim realmente não fica, e tudo bem, eu passei agora, então agora tá cremoso, mas eu posso esperar aí uma, duas horas, que ele vai continuar cremoso, e daqui a duas horas eu já vou passar de novo, então vai continuar cremoso, mas não é uma coisa que me incomoda muito assim, eu só não posso ficar passando a mão no rosto, porque ele realmente, olha só, desliza muito o dedo, tá realmente muito cremoso, então se você tem a pele oleosa, e gosta da pele assim, muito seca, talvez você não vai gostar dele, mas se você quer uma coisa fácil, para um protetor fácil de reaplicar durante o dia, que vai proteger bem de uma marca muito boa, com ingredientes muito incríveis, e você gosta da pele mais luminosa, então você pode usar ele sem problemas, e eu também comprei um outro, porque esse aqui é o único stick que eu já usei, nunca usei nenhum outro protetor stick, esse aqui é o primeiro, eu também comprei um outro da Coreia, que chama Tokobu, que tá nos correios para vir, então quando chegar eu já quero testar ele, já vou fazer a resenha, e lá no Insta eu sempre posto as primeiras impressões, então me segue lá no Insta, que lá tem cupom de desconto, tem promoção, tem lançamentos, tem primeiras impressões, me segue lá, mas eu sei que aqui no Brasil também tem um protetor em bastão da Adikos, que a galera gosta muito, tem até versão com cor, parece que fica sequinho, que eu tenho que comprar para testar também, porque esse aqui, assim, é o primeiro que eu uso, não sei se é assim mesmo, mas ele é muito, muito cremoso, ele fica com a textura por cima da pele, não seca, mas é isso galera, eu não me incomodo, eu gosto da pele assim, bem hidratada, bem brilhante, mas se você quer uma coisa mais sequinha, eu acho que você não vai gostar, mas ele é muito bacana, ele tem um cheirinho assim, docinho, só que é um docinho refrescante, mas assim, é bem levinho, só dá para sentir mesmo assim, se você chegar bem perto, depois que você passa, você não fica sentindo ele, mas é isso, essa resenha foi muito pedida, espero ter falado aí, sobretudo, as dúvidas que vocês tinham, falei dos ingredientes, do cheiro, do acabamento, do preço, das versões, se ficou mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo, para eu responder para vocês, mas é isso, e esse foi o vídeo de hoje galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal, e me segue lá no Instagram também, para ver promoções, novidades, e até o próximo vídeo, tchau.